Estou caminhando pra chegar mais perto Mas entre mim a promessa é um deserto E eu não vou parar de avançar E a cada passo aumenta o cansaço Olho pro horizonte lá do outro lado A promessa que estou a esperar E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé aqui Alicerçou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou avançando e não penso em parar O choro dura só até o sol raia Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá E o Deus que me trouxe até aqui Me fará prosseguir Eu vou chegar lá A palavra que me manteve em pé aqui Alicerçou minha fé Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá E eu avançando e não penso em parar O choro dura só até o sol raia Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá E eu vou avançando e não penso em parar O choro dura só até o sol raia Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá